E aí galera, tô bem mano Meu, fica quieto Eu estou completamente quieto Galera Eu quebrei meu braço, peraí É, enfim né É galera, voltei Vamos aqui pro... Não, voltei já, tá tudo bem já Vamos aqui pro jogo Ó, eu tô no Marble Streams, que é esse joguinho aqui É, vamos lá, vocês vão jogar comigo Quer dizer, só você... Que? Égua Eu não sei como funciona na real Players, quinhentos, quantos eu boto, meu? Eu vou botar mil Tanto faz Será? Que foi, mongol? Eu tô sopendo Quantos players eu boto, meu? Vou botar mil Tu mesmo fala do mesmo Marble Royale Random Map Eita, foi Random Map Foi quinhentas pessoas, eu acho, na real Ó, vocês tem que digitar Play É, exclamação play no chat Pra entrar Out Meu Deus, o tanto de gente O que que tá acontecendo? Vocês tão atirando no outro? Ah, é Life Isso aqui é Battle Royale Não é Corrida Tá, foi que isso é uma merda Porque não dá pra saber quem tá em primeiro ou não Sim, isso é legal, então Meu Deus do céu O tanto de nome, velho Gostei não desse ali, pessoal Eu quero uma Race Eu não queria um mapa random Eu quero... Eu quero uma corrida Vamos lá Agora vai ser a corrida, eu acho Pronto Agora digitem Play No chat Agora vai dar certo Tem 490 spots lefts ainda Lefts Letes Vai, agora vai Porque aquele ali era muito chato Esse aqui era o que eu queria Ó Eu vou joinar também Eu quero joinar também Se eu ganhar Meio tem que me dar um sub Se tu ganhar eu te dou mesmo Só porque tu não tem nem como Será que não tem, meu? Tem nem fidel Ó o nome da galera Ó o nome de todo mundo Não dá pra ver merda nenhuma Vamos lá, pessoal 80 spots Tem 80 spots ainda Se eu ganhar O Meio tem que me dar um sub O Fep tem que me dar um sub de presente E o Fenton também, velho Tá, foi 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Só vamos, mano Ó Começou Eu não sei quem é quem Meu Deus do céu Quem que tá no começo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pra onde que isso vai? Aí pra cá Quem que tá no começo? Quem que tá aqui? Quem que tá na frente? O GAD12 GAD12 Tá na frente de todo mundo GAD12 Vamos ver o que que vai acontecer Meu Deus Olha quem tá todo mundo ali atrás Meu Deus Tem muita gente atrás Acho que tem ninguém lá na frente, não? Tem não Eita, uma galera caindo aqui O Matheus Guterres já era Olha a galera caindo ali A Vanessa indo embora O GAD ainda tá na frente, velho Ninguém vai passar ele, não? Não Galera caindo Nossa, ele tá muito na frente Ó Ele ainda tá na frente O Vector tá ali atrás dele O Vector XXX Tá atrás do GAD Ele vai pegar o Bush agora Lá e vai Ó isso O que que será que vai acontecer? Checkpoint ali O Ador Jr. 19 Andaline 19 Passou o Vector agora, mano Mas o GAD ainda tá ali na frente, meu amigo O Vector passou ele Não, não passou não O GAD ainda tá na frente Eu só queria me ver Nossa, quem será que vai Agora Eu acho que alguém Não tem nem como KBlockBR O GAD nem tá aqui mais, velho KBlockBR Tá na frente agora Meu Deus do céu Eu vi tu Lá atrás Ó, o KBlockBR tá na frente agora Junto com o Tainal Tá no tu Bem ali de novo Ah, é verdade Ele é aqui Eu tô aqui na frente Eu tô aqui bem na frente, velho O Ampu vai ganhar O Ampu vai ganhar Ampu 01 Ganhou O Guskopf KBlock Vector Tá na, vamos ver Cadê eu, cadê eu Eu quero me ver Nossa, eu sumi Mas a gente tu ganha, doido Nossa, me zicara, mano Cadê eu Nem eu sei onde eu tô Eu cheguei já Nossa Todo mundo assim Chegou primeiro Meu Deus A galera tudo chegando Vai cair um monte de gente agora Ah, não vai não Droga Eu fiquei em quanto? Aleime Cristo Vamos ver O que vai chegar em último Mano, tem um cara lá atrás Tadinho, mano Eu quero ver ele no chat Ele tá muito devagar É o Krill Senpai Olha ele sozinho aqui, ó Olha isso, mano Bichinho O bichinho Ia caindo ainda, mano Lá vai, né, mano Lá vai o Krill Ele parou Ele parou Ele não aguenta mais Eu vou seguir ele aqui, ó Eu vou seguir ele aqui É Não Tadinho do Krill Senpai Ó, eu cheguei em décimo Mano De 500 pessoas Eu cheguei em décimo sétimo Mereço um sub, meu Tá aí, não Não mereço, não Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu tinha visto? Sério? Qual? 310 Aê, galera Quase lá, mano Quase lá Mano, eu fiquei em décimo sétimo, meu Isso foi muito bom É muita sorte Tá, vamos lá Vamos escolher outro mapa agora, ó Twists and turns Endurance test If you survive the gauntlet Eu não sei qual que é Legal Vamos ver esse Twists and turns 200 spots left ainda Left 200 spots Que você pode entrar ainda Livre 200 spots left Todo mundo saiu Vamos começar? Vamos lá Entendeu? Quem será que vai ganhar dessa vez Quem será? Eu, né Eu quero ficar pelo menos entre os 10 Ah, eu nem joinei dessa vez Eu esqueci Mas tanto faz Bora lá Eu quero ficar pelo menos entre os 10 Quem vai ser? Ó Nossa, não tem como saber não Eu tenho que descer ali É a mesma coisa, eu acho Ah, não é não Quem que tá aqui na frente? Hanai Kawaii Eu conheço essa menina Ela é sub, essa Hanai Kawaii E ela jogava Minecraft também Quando tinha os negócios Ó, a Hanai Kawaii tá na frente, mano Ela sempre tá aí nas lives Se ela ganhar vai ser uma boa Porque ela sempre tá aí nas lives, né, mano Vamos ver Ó, esse aqui é legal Cadê? Eu não sei mais onde tá o povo Ela tá na frente ainda Hanai Kawaii tá na frente Nossa, tem muita coisa É muito engraçado O que que tem aqui dentro, velho? É só um funil mesmo, eu acho Ela Hanai Kawaii ainda tá na frente Junto com o Serb Hunter E a Vivi Big Red O Cheirozão Olha o nome da galera, mano O Cheirozão Cheirozão Cheirozão, bem aí Flávia Help Tem três meninas na frente A Hanai Kawaii, a Flávia e a Vivi, mano A Hanai Kawaii ainda tá na frente O que que é esses negócios aqui? Eu vi em alguma coisa Que isso aqui jogava pra longe Ou não era isso Ó, fica aumentando e diminuindo Agora, quem que tá na frente? Eu não sei quem que tá na frente mais Eu acho que é a Gabi Slash Eu não sei quem tá na frente ou não nessa parte Vou ter que esperar sair aqui Eita, Gabi Olha um tanto de gente Alguém caiu, quem foi? Foi o Cauê 717 A Gabi Slash tá na frente Mano, só tem menina na frente Luana, Vivi, Flávia e Gabi estão na frente E a Hanai Kawaii tá aqui ainda, mano A Gabi bateu no negócio e passaram ela Nossa, a Hanai voltou pra frente Ela voltou, mano Nossa, bateram tudo Cagou tudo agora E agora o ca... Nossa, esse ca... Mano, o vice louco ganhou Ele ganhou tanto na cagada Todo mundo bateu no negócio Se lascou, velho Só ele passou Nossa, velho Essa última parte que é zoada Isso aqui é pra cagar... Olha isso, cagando tudo aqui Olha as bolinhas Tudo se... Tudo se jogando Mano Meu Chegou em 471 De 484... 484 pessoas passaram Tu foi o 471 Tu foi um dos últimos Mas eu passei, né, mano? Ai, isso que você passou do teu lado 472 Caraca Mano, qual a possibilidade? High five, isso aqui High five High five dos perdedor, mano Vamos nesse aqui Esse aqui parece ser legal Olha isso O que vai acontecer, mano? Quer dizer, as bolas vão cair, né? Olha, tem um funilzinho aqui, ó Que da hora Vai lá, pessoal Eu acredito no potencial de vocês Eu acho que eles podem morrer aqui Eu só quero chegar pelo menos nos 10 Tem alguém no funil já? Olha, o tio Eric foi o primeiro a cair Tio Ruid Tem um monte de gente, mano Tem um monte de gente caindo Meu Deus do céu Diabo Diabo Eita, Diabo Ó Ah, é um negócio pra parar eles aqui, ó O parque na Young ainda tá na frente Nossa Ele diminuiu muito a velocidade Fake Asp tá na frente agora Tem uma galera lá em cima ainda Que diabo é isso? Eles ficaram presos Nossa, o povo tudo na máquina do Totó Leque aqui, meu Cadê? Aqui, ó Na máquina da Loteria dos Sonhos, ó Meu Deus do céu Meu sonho O que é que tá aqui no começo? Nossa, o cara quase morreu, velho Meu Deus Tem uma galera indo embora Será que ele vai ganhar? Ganhou Glifo Logo ganhou Eu quero ver o resto aqui Tá merda o negócio jogando todo mundo embora Ah não, não dá Tu tá na máquina do Totó Leque Acabou de cair Tu acabou de cair Tu acabou de cair Eu vou te seguir Vou seguir o meu Na sua jornada Eu vou seguir a jornada do meu Aqui, ó Eu espero ele passar por aqui Agora que eu não morro Cadê? Eu já te perdi, meu Tá ali tu Tô muito triste Eu fui um pouquinho Ah não Eu vi Eu caí Mano, eu tava tão feliz Nossa, esse aqui vai ser muito louco E o cara que fez esse jogo eu tava com as ideias Tava com as ideias, viu Quem será que vai ganhar? Tem um Master Pay do Bunda aqui Tô tossendo pra ele, velho Nossa senhora Ó o tanto de bicho Meu Deus, velho É a máquina do Totó Leque, velho Ó Começaram Começaram Puta merda Que que tá o Gregory? Tá aqui na frente O meu gato, mano O Gregory Ó Ele tá bem na frente, assim Mas tá vindo uma galera ali É melhor se apressar Nossa O cara quase pulou uma parte da do mapa Só que ele morreu Tem muita gente caindo Tem muita gente Muita gente indo embora Olha isso, velho Seleção natural, mano O Dragônia está na frente agora É a seleção natural O nome do jogo devia ser Darwin João Nerd 1, 2, 3 Passou na frente do Dragônia, velho Meu Deus do céu O João Nerd Ele foi lançado pro inferno Ah não, foi não O João Nerd ficou preso Ele ficou preso no negócio vermelho Ih Olha isso, ele tá preso Ah, ele foi, 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 foi O Dragônia tá preso no da frente ali Eu quero ver a outra parte ali Como é que vai ser Ele bateu no negócio Lá vem o João Nerd e o Dragônia de novo, mano Eles estão disputando muito O Dragônia e o João Nerd Eu quero ver agora Quero ver o que vai acontecer agora, mano Eu vou até tirar o nome Que eu vou ver isso aqui Tá merda Lá e vai Nossa, o João Nerd morreu Meu Deus Eu quero só ver essas bolinhas Meu Deus do céu Olha isso, velho A galera indo embora Falou Ele veio Meu Deus do céu Falou Danilo Alves Ah, tem o galera ganhando aqui já Eu nem vi O João Nerd ganhou Cletorreia Pelo amor de Deus Vai logo Nossa, ele morreu esse menino Ele tá girando Ele tá girando entre o negócio Ele nunca vai ser lançado pra cima Nossa, que triste Tô triste por ele Eu quero achar o meio São os eliminados Ah não, tá aqui tu Tu passou Qual? 127 Olha aí, quase, quase Primeiro Olha aí, mano Nossa, eu fui um dos últimos a passar Porque eu quase morri A Skim mesmo falou no chat Boa, fraca É, então, é doente essa menina